Fala pessoal, e hoje foi o dia do chá e revelação do primeiro bebê que a cantora Lash espera, junto com o namorado Ricardo Viana, ator de novelas e tudo mais. Os dois prepararam um chá e revelação super especial, super decorado, reuniu amigos, familiares, então todos estavam aguardando esse momento. A cantora Pocah também estava lá para prestigiar esse momento super especial da amiga Lash. Foi bem emocionante quando ela descobriu se era menino ou menina que ela estava esperando. Vale lembrar que a Lash se separou do cantor MC Guimê, então ela sempre esteve ao lado dele por muitos anos, porém não engravidou, não teve filhos com ele, porém agora com o Ricardo Viana, eles estão esperando o primeiro bebê do casal. Olha só pessoal! Certificado seja o nosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar as nossas ofensas. A família, entre risos e lágrimas de alegria, vamos desvendar o mistério que nos envolve. Será um menininho ou uma menininha? Cada palpite, cada abraço de vocês compartilhado, traz consigo um pedacinho da nossa história, da história deles, desse casal lindo, abençoado por Deus. Com o coração pulsando de emoção, preparem-se para viver esse momento único. Independente do resultado, o que importa é a felicidade que une o casal e a todos os presentes, seja azul ou rosa. O amor que exala por essa criança já ilumina a vida dos dois. Vamos juntos celebrar esse momento? E agora, chegou o grande momento. Ai meu Deus! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Vai sonhar! Acertei! Acertei! O que é isso? Eu sabia que era menina Eu sabia que era menina Eu sabia Ficou de boa Mas eu também acertei 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 Gabi é um bom esconderijo 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 Gabi foi o que aconteceu Gabi foi o que aconteceu Sofia! 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 Viva Sofia! 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 Vamos comemorar! Viu como eu nunca erro rapaz? A Jane chora pra caralho. Ah, o Sapeguinha tá chegando. Ah o Sapeguinha tá chegando amor! Amar o Sapeguinha de todos. Sapeguinha dois por aqui. Lecha, lecha. beijo gente, vou me recuperar daqui a pouco a gente volta ai Jesus, não sei nem encerrar isso aqui não sei nem encerrar isso aqui